Olha os patos, é uma fêmea, isso daí é uma fêmea, os machos são da cabeça verde Pode pegar? Pode, se ele deixar Ei, você vai me dar uma patada, amiga Olha a quantidade de patos, gente A Lisandra querendo pegar o pato e o pato correndo com medo dela Eu tô te filmando